No silêncio das palavras habita Um grande segredo é o grito da alma Clamando por todos os seus medos Com Deus ela conversa através de uma simples canção Escrita pela prova por um puro e sincero coração Lama, alma minha, que Deus quer te ouvir Lama, que o consolo Ele envia para ti Lama, alma minha, que Deus quer te ouvir Lama, que o consolo Ele envia É através das notas que a alma é capaz de expressar Todo sentimento contido na lágrima que cai do olhar Indagando ao próprio Deus A razão de sentir tanta dor Causada pela prova e pelo espinho O espinho do amor Lama, alma minha, que Deus quer te ouvir Lama, que o consolo Ele envia para ti Lama, alma minha, que Deus quer te ouvir Lama, alma minha, que Deus quer te ouvir Lama, alma minha, que Deus prefere te ouvir Lama, alma minha, que Deus quer te ouvir Lama, alma minha, que Deus quer te ouvir Obrigado.